A 10 anos, durante uma viagem a sua remota casa nas Antilhas, Mark Parent começou a pensar em uma forma simples de gerar água potável e no fato de que a segunda maior reserva de água da terra está no ar. Eu foquei na recuperação da água pelos sistemas de ar-condicionado, canalizada para um tanque. Essa foi a semente da ideia de conservação de água no ar, para utilização em casas, no chuveiro e na máquina de lavar louça. Mark Parent é o orgulhoso inventor dos moinhos de vento que produzem água. O processo é simples e imita o processo de formação da chuva. A turbina de vento suga o ar. A eletricidade gerada é usada para resfriar o ar para baixo, transformando o vapor em água. Mark e sua equipe focam essa utilização em zonas isoladas e para organizações humanitárias. Nós não estamos tentando trazer uma solução global. Estamos tentando uma solução para áreas remotas e para os que estão interessados em realizar um gerenciamento inteligente da água. A água é difícil de ser extraída, então tem que ser economizada. Seu uso tem que ser frugal. Uma turbina de vento de 15 metros é instalada facilmente em uma hora e pode produzir 800 litros de água por dia. Os moinhos de vento são caros, de 9 a 25 mil euros, dependendo do modelo e do sistema, e ainda não são utilizados industrialmente. Com o interesse da cidade ecológica de Mazdat, nos Emirados Árabes, Mark espera encontrar um comprador logo.